Olá pessoal, eu tô muito feliz em compartilhar com vocês que eu e Filipe Araújo, a gente gravou uma canção muito especial chamada Pode Acreditar, a convite da Deezer, de um programa exclusivo da Deezer que se chama Conexão Gospel, a gente uniu o Gospel com o sertanejo para trazer uma mensagem de esperança, de fé, de alegria, de justiça para a sua vida, que você não perca a sua fé, que você continue acreditando, porque a palavra de Deus permanece essa canção é uma canção muito especial, ela fala sobre a gente permanecer naquilo que Deus falou naquilo que Deus disse e que a gente continue acreditando, mesmo sem ver, mesmo sem entender Deus tá no controle de tudo, então pode acreditar, já tá disponível, não deixe de ouvir, só na Deezer